Olá refrigerista, você sabe diferenciar essas duas unidades evaporadoras? Não sabe? Vem comigo que eu te explico. Eu sou o André Lago, instrutor de refrigeração comercial da Sama Cursos e vou mostrar para vocês a diferença dos dois evaporadores de ar forçado, produtos resfriados e produtos congelados. Vamos iniciar com o evaporador de produtos congelados, a sua especificação e funcionamento. O evaporador de ar forçado, ele tem uma etiqueta de identificação do fabricante, onde na etiqueta consta a especificação do produto, é um evaporador para frigoríficos de ar forçado, onde eu tenho um modelo, esse modelo do evaporador indica a aplicação dele para produtos congelados, é um TRNA 422. Também aqui na etiqueta, nós temos a data de fabricação e o seu número de série. O número de série deste evaporador de ar forçado é o 37015. Então, nós temos aqui a aplicação, os motos ventiladores é de 220 volts, 130 watts cada moto ventilador. Ele é um moto ventilador 1 barra 25, o diâmetro da pá da hélice é de 10 polegadas. Nós temos dois ventiladores, onde a flecha de ar linear desse modelo de evaporador atinge até 9 metros lineares. E a função dos ventiladores é deslocar o ar dentro da câmara. Então, o ar que está circulando dentro da câmara, ele vai ter que passar pelo evaporador, ele entra na parte de trás do evaporador e sai na frente, porque esse modelo é um soprador de ar. Ele não é um exaustor, ele sopra o ar, fazendo com que circule. E o objetivo do forçador é todo o volume de ar da câmara passar tantas vezes pelo evaporador. Isso nós vamos especificar no nosso curso, tá ok? Outra especificação aqui desse modelo de evaporador. Ele não vem com a montagem das válvulas de controle. Então, nós temos uma válvula de expansão termostática e pressostática também. Nós temos também instalado uma válvula solenoide, que é uma válvula de bloqueio, que ela é servo-acionada eletricamente. E o processo desta válvula é para pump-down, que nós também veremos no nosso treinamento, no nosso curso online. Esta válvula solenoide, ela tem sentido de fluxo. Então, o fluido refrigerante, que entra na válvula, líquido, alta pressão e alta temperatura, chega até a válvula de expansão. A válvula de expansão, a entrada do líquido aquecido, né? O líquido em alta temperatura, ele é calibrado pelo orifício, que é esta peça e, como ele é intercambiável, o modelo dele está atrelado à especificação do evaporador. Este líquido que entra, ele entra em alta pressão e alta temperatura e, ao passar pela válvula de expansão, o líquido estará a baixa pressão e baixa temperatura. Este modelo de evaporador, nós temos um distribuidor de líquido. Este distribuidor de líquido vai fazer com que o líquido frio, a baixa pressão, entre em dois pontos no evaporador. Este líquido em baixa pressão e baixa temperatura vai ter o poder de absorver o calor do ambiente, do ar que está passando pelo evaporador. Este calor, o líquido absorve e evapora. Ao sair do evaporador, neste tubo, que é um tubo de diâmetro maior, ele é o tubo da linha de sucção, é um coletor, este tubo. Então, ele recebe líquido e vapor. Este líquido e vapor saturado, por ter aquecido, ele evapora totalmente e este vapor retorna para o compressor pela linha de sucção. Funcionamento da válvula de expansão. O vapor superaquecido, que sai, tem um bulbo da válvula, um bulbo sensor. Este bulbo está ligado a este capilar, onde este capilar, dentro do bulbo, tem um fluido, semelhante ao fluido do sistema. E este fluido vai fazer movimentar um diafragma, onde a pressão, aumentando a temperatura na saída do evaporador, aumenta a pressão do fluido, que faz com que o mecanismo da válvula se movimente, abrindo a válvula. Em contrapartida, e ao mesmo tempo, o vapor que está saindo do evaporador, faz uma equalização também na válvula. Aí existe uma pressão entre a mola, o diafragma e a pressão equalizadora. Esta válvula vai ajustar conforme o superaquecimento na saída do evaporador. Está ok? Então, este modelo de evaporador contém este distribuidor exatamente para corrigir a perda de capacidade, a perda de carga, uma perda de pressão. A pressão que entra e a pressão que sai do evaporador. Perfeito? Esta foi a explicação do sistema de operação do evaporador. O evaporador, para baixa pressão ou baixa temperatura, câmaras de congelado, ele necessita de ter um sistema de degelo. Esse sistema de descongelamento automático. Nós temos resistência elétrica na serpentina, na parte da bandeja. Aqui tem uma bandeja que coleta a água, ou que vai condensar do evaporador. A resistência vai aquecer, em função de um controle de operação da câmera frigorífica. Como já foi dito, resistência na parte de baixo da serpentina e um conjunto de resistências elétricas na parte de trás aqui do evaporador. Então, as resistências elétricas são duas resistências elétricas ligadas a um borne, onde vai ser alimentado a tensão necessária para que a resistência aqueça. O conjunto de resistência que atende a serpentina, que fica atrás, nessa localização aqui, alocada à serpentina, presa por presilhas, ela é aquecida, alimentada eletricamente e faz o aquecimento para o descongelamento automático do sistema. Para o evaporador de produtos congelados, na caixa elétrica, na parte onde eu tenho a régua de borne, é uma régua de borne sindal, que está ligado aos cabos da resistência elétrica, tanto da serpentina quanto de bandeja, e também eu tenho a alimentação dos motos ventiladores, dos forçadores de ar. E não esquecendo que eu tenho um ponto aqui do aterramento. Então, isso é importante para o conjunto elétrico, ter um aterramento, evitando, assim, descarga de choque elétrico. Então, essa foi a explicação de como fazer a ligação elétrica nos bornes para esse modelo de evaporador. Essa foi a explicação para o evaporador, para produtos congelados, e nos acompanhe nos próximos vídeos. E nos acompanhe nos próximos vídeos.